E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sondovec e a gente vai pra mais uma aula referente a esse estudo da anatomia que estamos fazendo sobre os ossos, galera. As estruturas que a gente pode encontrar aí, os acidentes anatômicos dos ossos. Então se eu te ajudar de alguma forma, se você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho referente aos ossos, mas especificamente o osso do nosso braço. E o que a gente pode falar desse osso? Que osso seria esse presente no nosso braço? Olha o bonitão aí na tela. É o chamado úmero. Esse úmero é o osso do braço. Você concorda comigo que o braço faz vários movimentos? Não é uma coisa estática. Então esse osso do braço vai possuir uma articulação bem ampla? Ele consegue fazer vários movimentos. Então lembre-se, o braço, a gente tem o úmero como representante de ossos desse braço e ele vai ter uma articulação. Mas com quem ele vai se articular? Ele vai estar se articulando com a escápula. A gente vai ter um estudo só sobre a escápula. Mas para não ficar tão vago, olha a escápula aí. Aqui a gente vê a escápula em articulação ou em contato com a cabeça do úmero, que é o osso do braço. Então lembre-se, o úmero vai estar se articulando com quem? Com essa escápula, com essa estrutura que a gente vai falar em outro vídeo. Então esse úmero vai se relacionar com essa escápula em um local especial, chamado de cavidade glenoidal ou glenoidea. Beleza? Então a gente tem aí essa cabeça do úmero se relacionando como se fosse um encaixe, um local adequado para esse processo de movimentação desse úmero. Então a cabeça do úmero vai estar se articulando com essa cavidade glenoidal. Tranquilinha? É o que a gente vê nessa imagem. Agora falando exatamente dessa estrutura anatômica do nosso úmero, o que a gente vê de especial? A gente já viu que existe uma cabeça nesse úmero, que é aquela que se articula com essa cavidade glenoidal. Já falamos disso. Então, primeiro passo, cabeça do úmero. Logo abaixo da cabeça do úmero, nós vamos ver um local, como se fosse uma linha, que é chamada de colo cirúrgico. Ou melhor, colo anatômico. Por que eu ressalto para você, e eu falei cirúrgico aqui, porque existe um colo anatômico e um colo cirúrgico. Esse colo anatômico, ele fica logo abaixo dessa cabeça do úmero. E o colo cirúrgico fica um pouco mais abaixo desse colo anatômico. Tranquilo? Então ele possui dois colos. Um anatômico, próximo à cabeça do úmero, e um colo cirúrgico, abaixo do colo anatômico. Tranquilo? Então vamos lá. Temos a cabeça do úmero, logo abaixo, um colo anatômico. Abaixo desse colo anatômico, nós vamos encontrar duas estruturas proeminentes. Vão estar elevadas ali. Que seria o tubérculo maior e o tubérculo menor. Que é isso que a gente vê na imagem. Então galera, é muito fácil. A gente tem a cabeça do úmero. Abaixo da cabeça do úmero, a gente encontra o que? Esse colo anatômico, como se fosse uma coroa envolvendo, abaixo dessa cabeça do úmero. Vemos aí, abaixo desse colo anatômico, o tubérculo maior e o tubérculo menor. E entre essas duas elevações, que são o tubérculo maior e menor, nós vamos ver um sulco ali. Como se fosse uma valeta entre eles. Que seria o sulco intertubercular. Você vê que dá pra fazer uma relação entre os nomes? A gente tem o tubérculo maior, o tubérculo menor e entre eles o sulco inter... Inter... entre os tubérculos. Ou sulco intertubercular. Entendeu? Então você associa os nomes com a mais fácil de você memorizar. Então a gente tem esse tubérculo maior, tubérculo menor e o sulco intertubercular. E pra que que tem esse sulco aí? É por aí que passa um tendão. Tendão de quem? Do bíceps. O bíceps da cabeça maior. Tranquilo? Seguindo mais abaixo, nós vamos ver que esse tubérculo maior e o tubérculo menor, eles vão ali se continuando com um elevadinho e entre eles esse sulco. Quando a gente segue mais abaixo, a gente vê que ele forma como se fosse uma crista. E seria a crista do tubérculo maior, do lado do tubérculo maior. E do lado do tubérculo menor seria essa crista do tubérculo menor. Que é o que a gente vê na imagem. Então nós temos essa estrutura quando seguimos de forma reta ali, abaixando para a região do corpo desse úmero, logo após esses tubérculos que a gente falou. Então seguindo do tubérculo para o corpo do úmero, a gente vê essas cristas. A crista do tubérculo maior e a crista do tubérculo menor. E logo mais abaixo, seguindo abaixo, estamos descendo do úmero, a gente encontra o corpo do úmero. E nesse corpo do úmero existe uma tuberosidade. Uma tuberosidade do músculo deltoides. O que tem a ver essa tuberosidade aí? Como se fosse uma projeção, algo para fora desse osso. O que tem ali? Essa projeção, essa tuberosidade do músculo deltoides é sugestivo. Ele vai ser onde se inserta o músculo deltoides. Então olha na imagem. Aqui a gente vê o músculo deltoides, que é esse bem proeminente na região do nosso ombro. Então esse músculo vai se insertar exatamente nessa região que a gente viu na imagem, nesse osso, nesse úmero. A gente vê essa tuberosidade do músculo deltoides e ali ele se inserta. Tranquilo? E seguindo abaixo, em uma visão anterior, aqui a gente está vendo algo anterior do úmero. O que a gente vai encontrar? A gente encontra duas estruturas importantes. que seriam cristas. A crista supraepicondilar medial e a crista supraepicondilar lateral. Que vai ser ali precedendo o que seriam os dois epicôndilos. E a gente vê nessa imagem. O epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Então, pessoal, repetindo para não ter dúvidas. A gente viu aquela tuberosidade do músculo deltoides. E a gente baixando, a gente está descendo. A gente está indo ali para baixo nesse úmero. A gente encontra como duas cristas. Um pouco mais acima dos epicôndilos. Que seria a crista supraepicondilar lateral e medial. E logo abaixo dessa crista, nós encontramos o epicôndilo. Seria como duas orelhinhas na ponta desse úmero. E o que tem a ver essas orelhinhas? Se assim a gente pode dizer. É ali, pessoal, principalmente no epicôndilo medial, que vai se insertar ou vai ter um ancoramento dos músculos da porção anterior do antebraço. Tranquilo? Então, lembre-se, no epicôndilo medial, é onde a maioria dos músculos do antebraço, na porção anterior, vai se insertar. Já na porção ali, desse epicôndilo lateral, é onde se insertam os músculos da parte posterior do antebraço. Tranquilo? Então, lembre-se, esse epicôndilo lateral e o medial servem de suporte ou de ancoramento para os tendões desses músculos do antebraço. Tranquilo aí? Agora, a gente viu o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial, e a gente vê como se fossem dois buraquinhos. Você consegue ver na imagem? Dois buraquinhos nessa região final do nosso úmero, que seria uma fossa, ou melhor, duas fossas. A fossa radial e a fossa coronoide. A fossa radial, o nome é sugestível, radial, rádio, né? Porque no antebraço a gente vai encontrar dois, dois ossos, não um. Porque aqui no braço a gente só tem um úmero. Já no antebraço, que a gente vai ver no próximo vídeo, vai ter dois ossos, que é o rádio e a una. Então, nessa fossa radial é onde eu vou ter um contato com o osso rádio. Esse osso rádio do nosso antebraço vai estar tendo relação com essa fossa radial. Tranquilo? Agora, essa outra fossa coronoide, ela também vai ter uma relação, só que agora com a una. Essa una, ela possui um processo, uma pontinha, que é o chamado processo coronoide, que vai estar se insertando ali, vai ter uma relação com essa fossa coronoide. Beleza? Então, nós temos essas duas forças. A fossa radial, onde essa cabeça do rádio, desse osso rádio, vai ter relação. E essa fossa coronoide, onde o processo coronoide do osso da una vai estar ali tendo alguma relação. E logo abaixo dessas duas forças que a gente falou, nós vamos ter duas estruturas. O capítulo e a tróclea. O capítulo vai ter certa proximidade com o rádio. E a tróclea vai ter certa proximidade ou relação com essa una, esse osso da una. Tranquilo? Então, pessoal, essa é uma visão anterior. Nós estamos vendo o úmero de forma anterior. Se nós virarmos ele, nós vamos ter basicamente as mesmas estruturas. A cabeça, seguida pelo colo anatômico. Lembre-se que tem dois colos. Tem o colo anatômico, logo abaixo da cabeça do úmero, seguido pelo colo cirúrgico. Nós vamos ver o tubérculo maior e menor, e entre eles, aquele suco que a gente já falou, que é o suco intertubercular. Seguindo para a região do corpo do úmero, nós vamos ver o que é a tuberosidade do músculo deltoides, que é onde se inserta esse músculo. E indo mais abaixo, nós vamos ver duas cristas. Lembra que eu falei para você? A crista supra-epicondilar medial e a crista supra-epicondilar lateral. E logo abaixo, nós vamos ver os dois epicôndilos, o lateral e o medial. Só que na porção posterior, nós vamos ver, basicamente ali, um suco. Um suco no epicôndilo medial. Nós vamos ver como um suco, que é o suco do nervo unar. Lembra aquela hora que você dá aquela batidinha no cotovelo ali, que você... Eita! Dá um choque! Aquela batidinha no cotovelo, você leva um choque, amortece a mão. É exatamente quando você bate essa região. Essa região do suco do nervo unar, que fica nesse epicôndilo medial. E é exatamente porque ele fica bem exposto ali. Ele fica mais... De uma forma mais acessível, de um contato mais externo. Então lembre-se, quando nós vemos esse osso numa porção mais posterior, nós vemos um suco do nervo unar, por onde passa o nervo, ali no epicôndilo medial. E também, ao invés de a gente encontrar duas fossas, como a gente vê na porção anterior, que seria a fossa radial e a fossa coronoide, nessa porção posterior, nós vamos ver a fossa do olecrano, que é onde vai se insertar o olecrano da una. Esse osso do antebraço, a una, vai ter o seu olecrano tendo relação com essa fossa do olecrano. E também, nós vamos ver, mais proeminente, logo abaixo dessa fossa, essa projeção da tróclea, que vai estar se articulando com a una, nesse processo dos movimentos. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Valeu! Tchau!